Quem se lembra dessa canção, gente, comenta aí nos comentários, tá bom? E compartilha também, vou fazer um som aqui do Paulo Maia Quase morri de amor, quando você foi embora A saudade que ficou, no meu peito ainda mora Quase morri de amor, quando você foi embora A saudade que ficou, no meu peito ainda mora Não consigo compreender, isso não se faz Dei de tudo, dei amor, sou um bom rapaz Morro de amor, a saudade é uma dor Mas não é dor de doer Corta o coração da gente Faz a gente sofrer Porque Quase morri de amor, quando você foi embora A saudade que ficou, no meu peito ainda mora Não consigo compreender, isso não se faz Dei de tudo, dei amor, sou um bom rapaz Morro de amor A saudade que ficou, no meu peito ainda mora A saudade que ficou, no meu peito ainda mora Sou um bom rapaz Sou um bom rapaz, morro de amor A saudade é uma dor, mas não é dor de doer Corta o coração da gente, faz a gente sofrer Porque Quase morri de amor, quando você foi embora A saudade que ficou, no meu peito ainda mora Quase morri de amor, quando você foi embora A saudade que ficou, no meu peito ainda mora Compartilha essa aí gente